Olá, muito bom dia, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando mais um dia, mais uma semana na presença do Senhor. Quero trazer como reflexão para essa manhã uma palavra que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, versos 10, que diz Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda, também isso é vaidade. Tudo aquilo que nós temos ou adquirimos no presente tempo aqui, já dizia Salomão, é vaidade. Vaidade é algo que nós não podemos conter, vaidade é algo que temos por um instante, no momento seguinte já não temos mais. Vaidade, na verdade, é ilusão. Conta-se que um homem muito rico morreu e foi para o céu. Quando ele chegou lá, encontrou então a pessoa responsável e ele foi chegando e já foi dizendo Me deixe logo entrar para o céu e aquele responsável então lhe disse Por favor, você vai ter que aguardar aqui um instante, você deve pensar o que você quer no céu. Ele disse, eu não preciso pensar, eu já sei o que eu quero. Já tenho em mente o que eu quero ter no céu. Ele diz, não, é melhor você pensar um pouco, porque depois que você entrar para esse lugar Você não pode mais retornar e você vai ter que conviver com isso. Esse homem então diz, não, para mim está claro. E ele diz, então, você pode me dizer o que você deseja. Ele diz, olha, eu quero uma casa bem grande, bonita, com muitos compartimentos, cheia de dinheiro. Eu quero também um jornal e eu quero pudim de chocolate. E o homem então recebe o que ele pede. Quando ele chega, ele se surpreende com o tamanho da casa, com a quantidade de dinheiro. E ele começa a contar esse dinheiro e o anjo, o responsável, ainda quero falar com ele, mas ele está tão distraído que o anjo vai embora. Esse anjo retornava de 10 em 10 mil anos. Nos primeiros 10 mil anos, quando ele retornou para ver como estava esse homem, ele ainda estava envolvido contando o dinheiro. Depois de mais 10 mil anos, esse anjo retorna. E aí, esse homem que tinha pedido tudo isso, estava pronto para reclamar. Ele diz, olha, eu não aguento mais esse lugar. Aqui é tudo tão monótono, eu já não aguento mais contar o dinheiro. Se eu leio o jornal, eu não conheço mais as pessoas. Todas as que eu conhecia já morreram. E eu não aguento mais pudim de chocolate. Se isso é o céu, eu não quero mais permanecer no céu. E o anjo diz, não, mas aqui não é o céu. Você deve estar enganado, você optou por algo diferente do que o céu. Naquele instante, então, aquele homem se arrepende profundamente da sua decisão por ter optado, então, intensadamente naquilo que momentaneamente trazia prazer a ele aqui enquanto viveu na terra. Sabe, meus queridos, eu e você também, nesse tempo, podemos nos apegar a coisas que, passados os anos, são somente coisas. Aquilo que Salomão diz, pura vaidade. Que não preenchem o vazio que está dentro de cada um de nós. O que nós precisamos, sim, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E as demais coisas, na medida certa, na porção certa, nos serão acrescentadas. E aí, sim, nós vamos estar investindo naquilo que é eterno e que, de fato, tem valor. O que tem ocupado a sua mente? O que tem levado grande parte do seu esforço no presente momento? Você tem buscado aquilo que é eterno ou você tem centrado naquilo que é passageiro e que, passados os anos, vai perder o seu valor? Eu quero que você reflita sobre isso nesse dia, a fim de que você tenha, de fato, um bom dia.